Beleza, beleza! Família aqui no rechegando, simbora! Bate papo formal, quando sair pra comprar o pão Falar de futebol, tudo que tá rolando de novo na televisão Sou burbado no nato, com muito orgulho Trago no sorriso, nosso clima de sorriso Eu gosto de evitar jogar um apelado, domingo de sol E fazer churrasquinho com a instigada do poste Passando o serol, canto a parte do alto Num morro no asfalto, sem despedir nação Meu nome é favela, é do povo do reto a minha raiz Pecos e vielas, é um encanto, um encanto, uma história feliz De humildade, verdadeira, gente simples Que te mirar, salve ela! Meu nome é favela, é do povo do reto a minha raiz Pecos e vielas, meu encanto, um encanto, uma história feliz De humildade, verdadeira, gente simples De primeira Eu sempre fui assim mesmo, de mesa total e pureza No coração, eu sempre fui assim mesmo A ser o fiel, que não deixa na mão É o meu jeito de ser Falar com geral e ir a qualquer lugar É tão normal de me ver Gosto de chinelo e fã, canto cerveja no ar Não dá pra evitar, tipo a formar Quando eu saio pra comprar no pão Bala de futebol e do que tá rolando de novo Na televisão, subo pano nato Com muito orgulho Trago no sorriso Nosso clima de surdo Eu posso lhe quitar, jogar uma pelada Tô lindo de sol De fazer churrasquinho Com a linha esticada no pote Passando o cerol Canta a partir do alto Um morro no asfalto Sem discriminação Meu nome é favela É do povo do gueto a minha raiz Pecos e vielas Eu me canto, me canto, uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples De primeira Salve-a Meu nome é favela Meu nome é favela É do povo do gueto a minha raiz Pecos e vielas Eu me canto, me canto, uma história feliz De humildade verdadeira Família que morreu da minha raiz Gente simples Eu sempre fui assim mesmo E mesmo a total e pureza No coração Valeu!